Com imagens turbinadas por um sistema que aumenta a nitidez, essa Smart TV Sony de 49 polegadas tem bordas ultra-finas e design que combina com qualquer ambiente. O sistema operacional embarcado não é tão completo, mas apresenta apps como YouTube e Netflix. Na parte de som, escutar mais detalhes das cenas exibidas é possível graças à tecnologia Clear Audio Plus. É bom para quem não está pensando em adquirir um home theater num primeiro momento. Outro ponto positivo é o número de portas HDMI e USB dessa TV Sony. Também é fácil e simples conectar-se sem fios com diversos dispositivos. Quem procura uma Smart TV 4K de entrada com design elegante e tecnologia de imagem tem na Sony KD49X705E uma excelente opção de compra. Fique por dentro de mais detalhes sobre ela entrando em contato com os nossos especialistas.